O Robson Ramos não esconde que ele é São Paulino, né? Não. Bem São Paulino. Ele nem conseguiria. Ele é um São Paulino. Com aquela tatuagem que ele tem no pescoço do São Paulo. Não, mentira, gente. Não tem, não. Ô, Megali, e aí, o que você achou ontem da Vitória? Ah, achei ótimo, né? Comemorei bastante, assisti com o meu moleque. Mas sabe que eu achei que eu fosse ficar mais contente? Sério? Quando acabasse. E acho que é um negócio que você espera tanto, mas espera tanto. E aí eu fico lembrando do Raul Seixas, sabe? E aí foi tão fácil conseguir. E aí eu me pergunto, e daí? Porque no final das contas ainda é um retrospecto de 11 vitórias para o Corinthians e uma para o São Paulo. Então a gente tem um longo caminho para diminuir esse vexame. Continua sendo um vexame. É claro que eu estou contente. Os caras se abraçando como se fosse uma final de campeonato ontem, Caleri, Lucas Moura. Foi bonito de ver. Foi legal, né? Enfim, tiraram o peso do nosso ombro. Mas eu acho que... Nove anos de tabu, hein? É, chegou há quase uma década, né? O estádio, a gente completaria dez anos agora, em 2024. O estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo, né? Agora, para o Corinthians, ontem o time recebeu um tapa na cara da realidade, né? Foi. O time percebeu que essa reformulação, com vários jogadores chegando, não vai ser tão simples assim. E aí, parte para cima de medalhões, traz gente muito cara no mercado, se endivida ainda mais e corre o risco de deixar o grupo ainda mais desfuncional. O Corinthians está capengando nesse começo de ano. Mas temos a manchete do jogo? Temos. O jogo foi cedo, né? Sete e meia da noite. Mas vai que o nosso ouvinte não conseguiu acompanhar e tudo mais. Então, a Aline Fanelli vai contar essa história para a gente. O São Paulo vence o Corinthians por 2 a 1 na Neoquímica Arena e encerra o tabu de nunca ter vencido o rival na casa em Itaquera no décimo nono jogo. Com força máxima, o tricolor marcou os gols com Caleri aos 20 minutos do primeiro tempo, depois de assistência de Wellington Rato, que também serviu Luiz Gustavo para anotar o segundo aos 6 da etapa final. O Corinthians atuou desde os 43 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, porque o zagueiro Caetano foi expulso depois de soltar o braço no Luciano. A equipe alvinegra conseguiu diminuir o placar, mas já aos 46 da etapa final, com Arthur Souza, campeão da Copinha e que estreou no time de mano. No domingo, São Paulo enfrentará o Palmeiras na disputa do título da Supercopa do Brasil em Belo Horizonte. Já o Corinthians, pelo Paulistão, receberá o Novo Horizontino no domingo, às 11 da manhã, em casa. É, e veja que o São Paulo não correu riscos ontem, tá? Dominou o jogo inteiro, foi bem melhor que o Corinthians. O Corinthians não conseguiu entregar nada ali. No finalzinho encontrou aquele gol, mas não teve tempo para tentar outros. O árbitro também foi generoso com o São Paulo, né? Deu 4 minutos ali de acréscimo. Depois colocou mais um, 5 minutos, beleza. Mas 4 minutos me pareceu pouco, né? No momento em que foi levantada a placa. Mas o São Paulo tocou a bola com tanta calma, com tanta frieza ali, que o Timão com o Ameno simplesmente não conseguia evitar ser colocado na roda. Então não houve tempo para o tricolor passar sustos. Foi um jogo relativamente... Por incrível que pareça, né? Foi um jogo relativamente tranquilo. O gol saiu cedo, o segundo gol também saiu cedo no segundo tempo. E só no final a gente passou um sustinho, mas não foi adiante não. Bacana. Agora é o Palmeiras, né? No domingo.